E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou iniciar a cobertura dos campeonatos estaduais aqui no canal no YouTube pela primeira vez trazendo o palpite dos estaduais pra vocês, até porque Série B chegou ao fim, Série A chegou ao fim amanhã então vamos ter muitas análises aqui dos campeonatos estaduais, principalmente os campeonatos nordestinos e as principais competições do Brasil como paulista, carioca, mineiro, gaúcho e tudo mais, beleza? Por isso quero pedir que você, antes de eu passar as análises pra vocês quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, nós temos aqui o primeiro confronto que eu coloquei na tela pra vocês, é o primeiro jogo que vai acontecer hoje Campeonato Segipano, Maruinense vai enfrentar o Segipe, né? Estreando aí a primeira rodada do Campeonato Segipano Ano passado o Segipe ficou na vice-liderança, né? Ficou em segundo lugar por conta de um gol, no saldo de gols acabou perdendo pro Confiança e o Maruinense é uma equipe que vem ali conquistando a segunda divisão do Campeonato Segipano e tá de volta aí a elite do estadual, né? Maruinense é uma equipe nova no cenário do Segipano e o Segipe é uma das equipes mais tradicionais uma das mais fortes aí que vai em busca do título, né? O Campeonato Maruinense é tentar se manter na elite do Segipano e o Campeonato do Segipe é tentar desbancar o Confiança e conquistar o título Então nessa partida aí, nós temos um favoritismo do Segipe, né? Isso é claro Só que as odds que foram oferecidas pra o Segipe não me chamam a atenção Eu acredito que o Segipe possa vencer, né? Jogando fora de casa mas não vai ser um jogo fácil Lá na 8-8-bet nós temos o mais 1.5 Maruinense e menos 1.5 Segipe No meu ponto de vista, tá bem esticada essa linha e por essas odds que nós temos aqui, dá pra pegar o Underdog dá pra pegar a Zebra, né? O mais 1.5 do Maruinense acreditando que o Segipe não vença por dois gols de diferença Pode vencer? Pode, mas o valor está aqui Essa é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza? No jogo do Dorense contra o Itabaiana ainda no Campeonato Segipano, inclusive essa camisa que eu tô vestindo aqui, ó é a camisa do Itabaiana, né? A equipe que foi quatro vezes vice-campeã do Campeonato Segipano vai enfrentar o Dorense que no ano passado ele disputou o Campeonato Segipano fez uma boa competição, uma competição regular esse ano a tendência é que faça mais uma vez um campeonato regular o Itabaiana é uma equipe mais tradicional que tem um pouco mais de investimento teve uma preparação um pouco maior até porque teve que jogar a pré-Copa do Nordeste contra o Santa Cruz e até deu muita dificuldade ao Santa Cruz ali naqueles dois jogos, né? então por isso eu acredito que o Itabaiana seja favorito pra vencer essa partida só que aí nós temos a cotação também mais uma vez baixa pro favorito a linha do jogo tá no menos 0,75 eu não vejo valor nessa entrada a minha sugestão de aposta é que aposte no live no Itabaiana na linha do menos 0,5 menos 0,25 a partir daí no meu ponto de vista já começa a ter valor, beleza? então essas são minhas análises aí do Campeonato Segipano vou procurar me adiantar um pouco mais aí pra fazer umas análises mais rápidas pra vocês começando aqui pelo jogo do Campeonato Baiano Jacuipense contra o NIRB Jacuipense é uma equipe que joga a Série C do Campeonato Brasileiro se manteve nessa temporada tem um treinador que comanda a equipe desde 2017 o NIRB já é uma equipe que tá chegando agora veio da segunda divisão do Campeonato Baiano então pra essa partida aí eu acredito que a Jacuipense possa vencer até por mais de um gol de diferença a minha sugestão de aposta é o menos 1 Jacuipense beleza? no jogo do Atlético Atlanta Doce Mel contra o Bahia o Doce Mel ano passado disputou a Série A do Campeonato Baiano e o Bahia foi o atual campeão é importante a gente lembrar que o Bahia quando é no início do Campeonato ele não joga com os titulares ele joga com a garotada do Sub-20 Sub-17 Sub-23 jogadores reservas então torna o Campeonato mais equilibrado nessas fases iniciais e quando a gente vai ver a cotação que tá sendo oferecida é uma cotação muito baixa a favor do Bahia então é importante a gente esperar pro Live pra poder fazer uma aposta aí no Bahia porque por enquanto não tem valor beleza? menos 0,5 é a minha sugestão de aposta aqui para o Bahia no jogo do Atlético de Alagoinhas contra o Vitória o Vitória também utilizando sempre o mesmo planejamento do Bahia só que nos últimos dois anos deu ruim pro Vitória não chegou nem nas semifinais então nessa temporada o Vitória tende a jogar com um pouco mais de titulares colocando os jogadores mais importantes já nas primeiras rodadas pra que possa chegar longe no Campeonato Baiano mas vai ter um jogo difícil contra o Atlético de Alagoinhas que é um time bem estruturado bem organizado com bom planejamento e vai jogar dentro de casa o Atlético de Alagoinhas vem fazer um amistoso aqui em Segipe contra o Lagarto fez uma boa partida e eu acredito que nessa partida aqui de estreia eu acredito que o Vitória possa sentir dificuldades minha sugestão de aposta aí é o mais 0,5 Atlético de Alagoinhas acredito aí no empate nessa partida e minha aposta vai na dupla chance do Atlético de Alagoinhas jogando dentro de casa beleza? no jogo do Juazeirense contra o Fluminense de Feira nós temos aqui mais duas equipes baianas se enfrentando nessa partida eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado entre as duas equipes com tendência até para empate então se o mercado disponibiliza para a gente um handicap positivo para algum dos lados essa é a minha sugestão de aposta para vocês beleza? mais 0,5 mais 0,25 porque eu acredito muito em uma tendência de empate para essa partida e agora pulando para o Campeonato Pernambucano nós temos o confronto do Veracruz contra o Esporte Veracruz chegando agora na eleita do Campeonato Pernambucano o Esporte ano passado passou vexame no Pernambucano mas para essa temporada o time conseguiu se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e a tendência é que coloque os reservas nessas rodadas iniciais até porque vem de um campeonato bem desgastante do Campeonato Brasileiro e nesse início do Campeonato tende a colocar reservas mas ainda assim nós temos o menos 0,75 a favor do Esporte enfrentando o Veracruz eu acredito que mesmo que jogue os reservas mesmo que jogue o Sub-20 do Esporte ou os aspirantes seja um time melhor do que o Veracruz que é uma equipe bem limitada vai lutar para não cair então acredito aqui numa vitória do Esporte jogando fora de casa beleza? e por último e não menos importante nós temos o jogo do Santa Cruz contra o Vitória ainda no Campeonato Pernambucano Santa Cruz é favorito para essa partida fez uma excelente Série C no Campeonato Brasileiro e aí eu acredito aqui numa vitória do Santa Cruz inclusive acredito que o Santa Cruz possa até vencer por mais de um gol de diferença a linha do menos 1 se vir com cotação interessante é minha sugestão de aposta para vocês beleza? vou repetir aqui as análises que eu passei para vocês só para ficar mais claro Maruinense Segipe Maruinense mais um e meio Itabaiana para vencer no live Jacuipense handicap asiático menos 1 Bahia para vencer no live Esporte para vencer Atlético de Alagoinhas dupla chance Juazeirense Fluminense de Feira empate e Santa Cruz menos 1 beleza? são 8 sugestões de apostas que eu deixo aí para vocês se você curtiu ou não gostou das minhas análises é muito importante que você deixe sua opinião nos comentários e claro se você ainda não tem conta na Waited Bet que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas o link para as caras já está na descrição todos os jogos que eu passei para vocês já estão abertos lá na Waited Bet para que vocês possam apostar se você ainda não tem conta pode aproveitar o Pix também para fazer um depósito rápido e já ter o dinheiro disponível para fazer suas apostas hoje beleza? tamo junto e até o próximo vídeo e já ter o próximo vídeo e já ter o próximo vídeo